Se os falsos pastores conseguem ganhar admiração por seus sermões e gritos no altar, por que os músicos não poderiam também? Afinal, em uma igreja há espaço para todos. Alguns músicos querem aproveitar o momento e se destacar. Mas, infelizmente, quando não conseguem se sair bem com os arranjos, acabam optando por tocar músicas seculares. O crente! Raça negra converteu! É crente! Não poderia faltar uma do rei do pop. E por que não cantar essa música no púlpito de uma falsa igreja? Para esses irmãos, adaptar o arranjo e transformar em um louvor foi uma tarefa possível. Confira! Música Música Aqui tem coragem. Essa até surpreendeu e deixaria Maicon intrigado. Mas não pense que os supostos pastores aprovam isso. De fato, muitos não concordam, especialmente os mais tradicionais, que já alertaram que o hino na sua falsa igreja deve ser cantado de maneira convencional. Sem extravagâncias, pois louvar a Deus é algo sério. Eu vou até dizer uma coisa aos cantores hoje à noite aqui, viu? Eu não gosto que os irmãos fiquem esmerilando o hino, não. Não esmerilha o hino, não. Canta o hino normal, como ele é, tá certo? Esmerilá! Não precisa isso! Hino é hino, hino é hino, hino é hino! Você tá louvando a Jesus e não tá louvando a gente! Mesmo com o alerta do falso pastor José Carlos de Lima, ainda aparecem aqueles que querem mostrar seus talentos vocais. Você já aprendeu? Cante comigo! Por quê? Tu faz... Por quê? Tu faz... Olha este anjo bem pertinho de você! Cante comigo, por favor! Não! Aqueles que nem sabem cantar arriscam um desempenho difícil. Mas é claro, bem longe do falso pastor, veja isso. Regou a nossa cruz, oh, 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 veja! E quando o falso pastor finalmente permite que o irmão cante, acontece isso. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero nem ouro, nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Eu não quero nem ouro. Jesus é o amigo que eu busco, abrigo seguro em tempos de guerra. Meu Deus, meu Deus, meu escudeiro, meu Deus escudeiro, minha rocha eterna. E quando o Senhor se traz o meu sorriso, Ele é o meu ouvir, é o início, é o fim. Se estou triste, traz o meu sorriso, Ele é o início, é o fim, é o início, é o fim. Que é tudo o que eu... Como diz o ditado, quem canta, seus males espanta. Então, cante quando estiver triste, cante quando estiver feliz, e até mesmo se não souber a letra da música. Fim de Deus em minha vida, pra viver do meu ladinho. Me seguro serás, podes tu recordar, maravilha sem par. Se você rir... Cantar na igreja é um desafio considerável. Você precisa se preocupar com a letra da música e com a afinação. Afinal, está diante de um público e precisa se apresentar bem. Mas, em alguns casos, isso acontece. Veja. RENOVO O que eu quero é RENOVO PENDIZIA DOIDO DE UM ROSTO DE NOVO RENOVO RENOVO Setores da comunidade evangélica a acusaram de utilizar sua imagem para atrair seguidores e de solicitar doações para fins pessoais, como procedimentos estéticos. Apesar das críticas, a influenciadora religiosa mantém sua postura, afirmando ser indiferente às opiniões alheias sobre sua aparência. Eu só digo assim, você não tem medo da internet ele cancelar porque você é vaidosa, você é assim, você é assado, eu disse, tem ou não. Ao observar a conduta dessa auto-intitulada pastora, é evidente a ausência da presença de Deus sobre ela. Em seu lugar, vemos ostentação, luxúria e um estilo de vida que pouco se assemelha aos valores cristãos. Não há um manual de vestimentas para cristãos, mas a modéstia é um princípio fundamental. Ao analisar a imagem dessa auto-intitulada pastora, questiona-se se há qualquer vestígio desse valor em suas escolhas. A ostentação e a sensualidade presentes em suas roupas contrastam com o exemplo que uma líder espiritual deveria dar. A controvérsia em torno de sua conduta se intensifica a cada dia, com inúmeras críticas nas redes sociais. E realmente eu acho ela uma pastora muito moderna. Tem que falar assim, né gente, a gente não pode falar outra coisa, porque senão é inveja, tudo é inveja. Olha a roupa, muito curta, marcando o bumbum, com certeza ela tem plástica, né, lipo. A Bíblia, nosso guia espiritual, nos oferece princípios e orientações para conduzirmos nossas vidas de forma digna e agradar a Deus. Um desses princípios é a modéstia, que se manifesta não apenas no modo de vestir, mas também em nossas atitudes e comportamentos. É importante lembrar que a modéstia verdadeira não é apenas uma questão de aparência, mas uma expressão do nosso caráter e da nossa relação com Deus e com o próximo. Agora vamos falar sobre os falsos pastores, ou melhor, os charlatões de púlpito que pregam em uma linguagem, digamos, um tanto peculiar, as conhecidas glossolárias. O profeta está dizendo... Música Música Você está falando sério? Música 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 Não sei até onde vamos chegar diante de tanta imoralidade em todos os lugares, agora também nas falsas igrejas. Eu só sei que agindo assim na falsa igreja, os irmãos estarão vulneráveis à tentação. Música 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 Estamos vivendo uma era em que a nova geração de religiosos modernos é influenciada pelas mídias sociais. Os pastores também se tornaram influenciadores digitais e aproveitam suas redes para convidar pessoas para os cultos. Veja o nível da chamada feita por este falso pastor. Você que vai me assistir de Rio Novo nesse momento, hoje à noite, a pastora Verônica vai dar lugar. Você é nosso convidado. Se você perder, nunca mais tu vai ver de novo a glória de Deus. Nunca mais tu vai ver de novo a glória de Deus. Vai haver muitos homens que não vão perceber que essa glória não é de Deus, mas sim da girapomba. Aleluia, queridos rapaz. Hoje nós vamos todo lugar, entendeu? Vamos estar de novo lá. Venha você receber o seu milagre, tá bom? Que diabos, rapaz? Isso é coisa do satanás? O ano de 2020 foi desafiador para o Brasil e para o mundo devido à crise provocada pela grave doença respiratória. Isso afetou diretamente tudo o que envolve aglomeração de pessoas e as igrejas precisaram fechar por ordem do governo. Com a igreja fechada, a arrecadação caiu e os fiéis tiveram dificuldade para acompanhar os sermões de seus pastores. No entanto, o governo liberou o auxílio emergencial para os mais necessitados. Esse recurso financeiro poderia ter ajudado as igrejas a superar a crise. Muitos acreditam que essa fase da pandemia foi uma oportunidade providencial para que o governo liberasse os 600 dares, permitindo que os fiéis pudessem fazer doações de dízimo. Vamos ouvir essa pastora fazendo um apelo. Vamos ser abençoados pelo governo através dessa epidemia, né? Dessa luta que a gente está passando. Deus, ele vai nos abençoar. Ele cria situações para nos abençoar. Deus, ele vai nos abençoar. Pague o dízimo de tudo que você receber agora do governo. Nossa, está atirando. Por que, minhas amadas? Isso era um dinheiro que você não ia ter. E o senhor está usando o nosso presidente para nos abençoar. Dinheiro, você ganhou dinheiro comigo e viu que podia ganhar mais. Beijo, amo vocês. Meu celular está horrível, travando demais. Não tem medo de meter esse facão nesse celular, não. Espero que você não tenha se sentido ofendido com o que mostramos. Afinal, isso é para reflexão e para que possamos encontrar forças para enfrentar o cenário complexo do mundo gospel, que a cada dia parece se afundar na lama do mundão ainda mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho